Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo, como sempre, mais um Dia de Ronda aqui pra você. Daqui a pouquinho a gente mostra uma reportagem de um caso especial que eu fiz, de pais que estão sem ver os filhos, um dilema aí bem complicado, que é bacana vocês acompanharem, são duas matérias. Mas a gente começa o Ronda hoje com um caso absurdo, tudo por causa de uma venda. Um rapaz de 25 anos, ele vendeu a bicicleta dele por 250 reais. Ele recebeu os primeiros 100, mas sabe como que o comprador pagou o restante? Com bala, com tiro, com um absurdo desses. Um leve. Uma bicicleta e uma dívida de 150 reais. Estes foram os motivos que levaram um homem a atirar em Geanderson Gonçalves Matos, de 25 anos. O crime foi ontem à noite, na Serra. Há cerca de três meses, Geanderson rendeu uma bicicleta para o atirador por 250 reais. O comprador pagou 100 e, para não precisar quitar os outros 150, achou mais fácil tentar matar o rapaz. Geanderson estava nesta praça, em vista da serra, quando foi surpreendido com a chegada do suspeito por volta das oito e meia da noite. O homem fez um único disparo que atingiu as costas da vítima. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr por cerca de 500 metros, até ser socorrido por familiares. O pai de Geanderson estava sentado na frente de casa e viu o filho descer à rua ferido. Ele levou o homem para dentro da residência, onde aguardaram a chegada do irmão da vítima para irem para o hospital. A mãe de Geanderson viu o filho implorando a Deus para continuar vivo. Eu já vi ele entrando aqui, já com o meu marido. Meu marido com ele segurando, mandou chamar o SAMU e a polícia. Aí, quando eu vim aqui, eu já saí desesperado, ele ficou rolando ali no chão de dor. Quando ele chegou aqui, ele estava baleado já? Ele já estava baleado. Ele falava alguma coisa? Ele chamava por Deus, né? E rolando, e dizendo que estava doendo muito. Como é que ficou a senhora, né? Ao ver seu filho quase morrendo numa situação como essa, como é que foi? Triste, né? Muito triste. A gente que é mãe nunca quer isso com o filho da gente, né? Uma vizinha testemunhou o socorro. Ela viu o rapaz correndo e se assustou ao perceber que ele estava ferido. Ele estava suado muito, saindo correndo. Aí eu falei bem assim. Aí eu olhei e falei, não, ele está correndo de alguma coisa. Deve estar fugindo de alguma coisa. E estava com a mão, e estava segurando, acho, não sei a mão onde que ele estava. Só sei que ele estava correndo muito. Aí eu já fiquei assustada. Eu falei, não, deve que estava dando tiro ou está atrás dele alguém. Eu até fiquei com medo de ficar na rua. Aí eu vindo para casa, eu passando na frente da casa dele. Eu ouvi falando que ele estava baleado. Na hora que a gente sentou na esquina, veio o rapaz e falou que ele tinha tomado um tiro. Acho que, nem sei de que, sei que falaram que ele tinha tomado um tiro. Aí depois que eu me assustei, eu quis ir embora, entendeu? Só que depois eu vi a polícia e me acalmei, entendeu? Então, no momento em que você viu ele correndo, nem imaginava o que estava acontecendo. Nem imaginava. Segundo a mãe da vítima, há 15 dias o suspeito esteve na casa da família atrás de Anderson. Mas ao encontrar só o irmão dele, foi embora. Ele veio aqui um dia desse, ele esteve aqui na porta e o meu filho mais velho esteve aí. Aí ele correu, acho que já veio mesmo atrás dele. Só porque não queria pagar a bicicleta? É, ele não queria pagar a bicicleta também. Isso, começaram a discutir. Segundo a polícia, a briga pela dívida já teve outros capítulos. No dia 26 de fevereiro, G. Anderson esfaqueou um homem no antebraço e no abdômen. Os dois foram socorridos para o PA. Mas como não houve registro de ocorrência, ambos foram liberados. Até que ontem, a briga quase terminou em morte. G. Anderson foi socorrido para o hospital Jaime Santos Neves, onde permanece internado. O suspeito fugiu e ainda é procurado pela polícia. Para a família da vítima, nada justifica a violência contra uma vida que não tem preço. A pessoa que fez isso aí, eu só ora a Deus, só Deus dá muita felicidade para ele, tá? Porque tirar a vida de uma pessoa assim não é... É, com certeza. Mas nunca nada justifica violência alguma, né? Mas que bicho é esse que o cara tá devendo e paga querendo matar a pessoa? Que agora tá socorrido, foi socorrido e tá no hospital. Quer dizer, não teve contrato, não teve nada, né? A gente tava até aqui comentando, eu e o Cezinha. Pelo seguinte, a gente faz o seguinte. Vai vender uma bicicleta. Você tá fazendo um acordo com a pessoa que vai comprar. Olha, eu tenho 100 reais ali, o comprador fala, eu só tenho 100. Como é que a gente faz pra pagar o restante? Não sei o que foi falado, pois é, não tem contrato, tudo é de boca. Hoje em dia, infelizmente, a nossa palavra fica jogada no vento, não vale nada. O que não tá escrito, ou documentado, ou registrado em cartório, não tá valendo. E as pessoas levam isso como um motivo banal pra fazer isso, pra matar, pra pagar a dívida com tiro, com bala. Foi exatamente isso que aconteceu. Por outro lado, a vítima, o rapaz que agora tá no hospital, tem um histórico aí que a Luciana contou e apurou lá no bairro, que já agrediu uma outra pessoa, né, no braço aí com facada. Também deve gostar de uma briga, porque tendo um histórico aí que já tentou, né, esfaquear alguém, não é coisa tranquila também, não. Um dia a gente faz, outro dia a gente recebe. É a lei da compensação na vida aí que a gente não sabe explicar. Então, poxa, se tá agindo de bem, se tem um cara honesto, não vai ter um B.O. desse, vai discutir por causa de dívida. Olha o assassinato que teve na principal rua ali do bairro Castelo Branco, em Cariacica. A vítima é um jovem de 19 anos. O rapaz, ele tava desempregado, tava indo vender um capacete pra comprar comida. Um outro motivo banal que acabou em tragédia. Na avenida principal do bairro, moradores aglomerados e familiares em desespero. Rafael de Oliveira tinha 19 anos. Ele foi assassinado com quatro tiros no começo da tarde. Os disparos atingiram o peito, as costas e os braços do jovem. O crime foi no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Familiares contaram à polícia que o rapaz ia vender um capacete quando foi executado. Rafael era do bairro Porto de Santana, morava no Morro do Meio. Há quatro meses, deixou o local para morar com a namorada em Castelo Branco. Ainda segundo a família, o dinheiro obtido com a venda do capacete seria utilizado para comprar alimentos, já que o jovem estava desempregado e aguardava a resposta de uma entrevista de emprego. Mais um motivo banal, gente. Olha só, a pessoa vai vender... Outro, né, vai vender a bicicleta, esse vender o capacete. Quer dizer, vai vender daqui a pouco a mãe. Mas aí a pessoa vai vender um capacete e aí o que acontece? A pessoa é morta. Entendeu? Olha que coisa absurda. O que está por trás disso? Um rapaz que até então morava tudo bem no Morro do Meio. E depois foi conseguir um emprego, estava esperando aí a entrevista, estava em busca de uma nova vida com a namorada no outro bairro e acaba sendo morto. O que tem dali para o passado a gente não sabe, que é provavelmente que vai levar à causa. Mas está pipocando o caso, assim, que a gente fica perplexo, assim, acho que você em casa também deve ficar. Como que, por motivos banais, a gente tem que fazer uma autorreflexão de também tentar discutir menos por conta de problema, por conta de besteira. Porque hoje, ó, acendeu um fósforo e já está explodindo o negócio. Uma criança participou do assalto a uma estudante de direito em Vitória. Gente, uma criança, 10 anos de idade. Os criminosos levaram o carro dela. Uma professora que estava junto com a mãe também foi rendida num outro assalto. Houve perseguição, troca de tiros. Vamos ver. Policiais militares sobrevoaram o bairro Tabuazeiro durante 30 minutos em busca dos assaltantes. Militares realizaram a procura pela mata e pelos becos para tentar capturar três homens que fugiram após roubar esse Corsa Classique no bairro Enseada do Suá, em Vitória. A dona do carro, essa professora de 48 anos, estava acompanhada da mãe de 68, quando homens armados anunciaram o assalto. Um deles apontou a arma para mim e o outro foi para cima do lado da minha mãe. Minha mãe já estava sentada e mandou ela sair do carro. Aí minha mãe saiu do carro, mas minha mãe não entendeu nada, demorou para sair. E eu também não entendi nada, ainda olhei para ele e falei, o que foi? Peraí, aí ele me empurrou, falou, o que você está pensando? Ele está querendo o que ainda? Está querendo me enfrentar? E me empurrou ainda, aí que eu fui entender que era sério, que era assalto. O Ciodes foi acionado e uma viatura avistou o veículo roubado em Maruípe. E logo que você foi assaltada, você acionou a polícia? Aí, quando ele acabou de sair com o carro, eu primeiro fui no portão da casa que eu estava antes, apertei a campainha igual uma desesperada. Aí falei que eu tinha sido assaltada para ligar para a polícia. Depois eu corri para a primeira pessoa que eu vi na rua e pedi o celular emprestado para ligar para a polícia. Aí liguei para o meu pai e pedi o número da placa que eu também não sabia de cabeça. Ele passou e aí a gente passou todas as informações para a polícia. Os PMs deram início à perseguição aos assaltantes. Na subida do Morro do Macaco, os bandidos abandonaram o carro. Abandonamos a moto também, saímos da moto e fomos em acompanhamento dos indivíduos a pé. Chegou a haver troca de tiros? Chegou a haver troca de tiros no Morro do Macaco. Eles dispararam contra a guarnição e nós revidamos também os disparos. Muitos tiros? Muitos tiros. Ian Lobato, de 18 anos, foi o único capturado. Segundo a polícia, ele foi reconhecido pela vítima. E Ariane, quem ameaçava mãe e filha com a arma. Outros três continuam foragidos. Tão que as horas antes do carro da professora ser levado por bandidos, este veículo foi roubado na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, também em Vitória. A vítima relatou à polícia que quatro garotos participaram do assalto. Entre eles, uma criança. A estudante de medicina que teve o Peugeot roubado não quis gravar a entrevista. O veículo dela foi encontrado no Morro de Santa Helena minutos depois. No carro estavam Matheus Chagas de Souza, de 18 anos, e essa criança, de 10 anos. Matheus e o menino não foram identificados pela vítima como os assaltantes, mas estavam em posse do veículo roubado. Matheus disse que comprou o carro por 300 reais. A polícia vai investigar se há alguma ligação entre os dois crimes. Começa assim, aliciando o priminho, chega aqui, quer dizer, a Tainá perguntou o que você estava fazendo com a criança de 10 anos. Ele não respondeu, ele falou, é meu primo. Quer dizer, o que foi fazer, sabia que era carro roubado, comprou por 300 reais, ia dar um rolé, ia dar um perdido aí com o carro, mínimo, né? Agora, o que me impressiona é o seguinte, são 10 anos de idade, é uma criança mesmo. Por mais que você diga que há... o que esse garoto estava fazendo ali? Cadê a mãe desse menino? Cadê a família se ele não tiver mãe? Não está na escola, hoje é dia de semana. Ontem, enfim, foi feriado, não tinha escola, foi isso. Quer dizer, eu me pergunto, cadê os pais no momento desse? Que deveriam estar ali aproveitando, que não tem, então, escola, que não tem trabalho, que é feriado, se não estavam trabalhando, para poder ensinar alguma coisa, para ficar dentro de casa, para poder dar uma prensa quando precisa? Porque aí vai deixar na mão do primo e vai dar um rolê aí na rua, vai fazer um bonde, vai fazer um assalto. É isso que está acontecendo. E não vem me dizer, ah, tem outros filhos, tem isso, tem aquilo. Bota filho no mundo, tem que cuidar. Não é só jogar para o mundo criar, não. Tem que dar educação. Aí você vê uma família em que você vê 5, 8, 10 filhos. Espera aí, não é assim também não, gente. A gente, ah, eu gosto de criança dentro de casa, quero ter muitos filhos. Tudo bem, tenho condição para criar, eu tenho estrutura para poder dar atenção e fiscalizar a educação de cada um deles. Se não tem, é uma questão de escolha. Hoje em dia a gente tem preservativo, tem anticoncepcional, tem tudo. Não precisa dizer que não sabia. Isso daí é doado de graça, imposto de saúde. Agora, o que não pode é você colocar filho no mundo para você deixar uma criança de 10 anos com um primo dando um rolé no carro roubado. Com outros garotos maiores. No meu tempo, vai andar um garoto de 10 anos com um de 18? Para quê? São mentalidades completamente diferentes. Uma criança de 10 anos tem que estar brincando, de bola, entendeu? De pique, sei lá o que, na rua, estudando. Pelo amor de Deus, isso me deixa indignada. Indignada, porque para quê que deixam uma criança dessa? Daqui a pouco morre uma criança dessa. Vamos lá, drasticamente falar aqui. Que é isso que a gente está vendo. A gente está perdendo nossas crianças e nossos jovens para o tráfico e elas estão morrendo. 12 anos já estão viciadas em crack. 12 anos já estão grávidas. É isso que a gente está vendo. E se esses dois casos aí têm ligação ou não, eu não sei, eu não estou nem acreditando que tenha. Sabe por quê? Porque isso aí está infestado, está igual o, né, está direto. Em cada bairro parece que tem uma ganguezinha. É isso. Olha, agora veja esse caso aqui. Dois jovens eram amigos. Amigos, né? Só que ali aí promoveram uma festinha. Festinhas distintas. Cada um fez sua festa no mesmo dia. Uma bombou, encheu, ficou super badalada. Foi o suficiente isso para acabar essa amizade e eles tornarem inimigos. Mais que isso, pode ter sido um motivo para um matar o outro. Dá para acreditar? No LED. Uma despedida dolorosa. Familiares e amigos do jovem estavam arrasados. Felipe de Oliveira Miranda tinha 18 anos. Ele foi morto na noite de sábado ao sair de um baile funk nesta casa noturna em Jardim América, Cariacica. Segundo a família, aqui no baile funk, Felipe teria se encontrado com um rapaz com quem tinha se desentendido no mês passado. É que ambos promoveram uma festa no mesmo dia e a de Felipe deu mais gente. O rapaz ficou revoltado e desde então os dois se tornaram inimigos. Parece mais ser aquela coisa muito de adolescente mesmo, entendeu? De uma ironiazinha, uma brincadeira que a minha festa deu, a sua não deu. Aquela coisa de adolescente mesmo. Mas que infelizmente chegou nessas vias de fato, né? É um fato muito lamentável que a gente, como eu, como proprietário da casa, toda a equipe de trabalho, a gente lamenta muito o fato ocorrido. O corpo do estudante foi enterrado no cemitério Jardim da Paz, na Serra. A cerimônia foi marcada pela revolta e também pela esperança de punição aos culpados. Eu acho que as autoridades deveriam olhar mais com carinho para esse tal desse baile funk aí. Porque eu moro próximo ali, todos os finais de semana que tem baile ali, tem tiroteio naquele local ali. Felipe era um jovem tranquilo e de família evangélica. Saiu da igreja há dois anos, influenciado pelos amigos. No baile funk, teve os sonhos de vida interrompidos. Hoje é minha família que está chorando. Mas se não tomar providência, amanhã pode ser outras pessoas ali que vão estar chorando. Porque nada é feito. Providência nenhuma é tomada. Acontece crimes e nada é tomado. Posição nenhuma é tomada. Eu quero pedir providência. Eu quero pedir um basta sobre tudo isso. Esse adolescente de 16 anos também teve a vida interrompida pela violência neste final de semana. Erisson dos Santos Veríssimo foi assassinado a tiros na noite de sábado. O crime aconteceu no bairro Central Carapina, na Serra. O motivo, segundo a mãe do rapaz, teria sido uma foto publicada em uma rede social na internet. Na fotografia, o jovem aparece com um primo, preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Eu acho que foi falta e fez dele apostando do primo, porque ele gostava muito do primo. Mas nem por isso que o primo dele é errado, que o meu filho vai ser errado, nem meu filho vai ser um tricante. Porque ele estudava, ele fazia curso, entendeu? Nunca tirou vida de ninguém, nunca teve confusão de ninguém, nunca foi em baile funk. A onda de violência no final de semana não parou por aí. Ainda no município da Serra, uma criança de apenas um ano foi baleada durante um tiroteio entre os bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Os disparos atingiram o braço e o intestino do bebê. A mãe da menina, que estava com ela no colo, também foi baleada de raspão. A mulher foi medicada e teve alta, mas a menina continua no hospital. No bairro, moradores não comentam o assunto. O motivo está estampado na parede. É, essa de Vila Nova, que vão de trás para frente. No lugar daquele piche na parede, acho que tinham que dar uma pintada, botar uma coisa bonita, a prefeitura colocar uma flaca de, ou um trabalho de política de educação na rua, de esporte, para poder tirar essa marca dessa zona de perigo. Essa daí, Jardim América, a primeira que a gente mostrou. É lamentável você ver um jovem de 18 anos sendo enterrado, imagina a família como está agora, por conta de uma bobeira, de uma besteira, que foi isso daí. Dois amigos, imagina se não fosse amigo antes, né? Dois amigos que promoveram festinhas na mesma data. Devem ter brigado, porque não queriam fazer festa no mesmo dia. E acabaram competindo ali, pelo que eu estou imaginando, qual festinha ia ser a mais bombada. A do Felipe, que morreu, foi assassinado, deu mais gente. O outro ficou com raiva e acabou indo lá matando. Matando, isso que a família acredita. O que me impressiona é o motivo banal de pessoas que eram amigas. O que passa na cabeça desse garoto que matou? Cadê a estrutura desse menino, porque uma pessoa que faz isso, não está pronta para lidar com nada de que a gente vai enfrentar, e enfrenta de difícil na nossa vida. Qualquer coisa que atravessa o caminho vai matar, porque está com ciúme porque a festa deu mais certo, porque o outro ganha mais que eu no trabalho, porque ele recebeu um elogio e eu não, porque a nota do meu colega na escola foi melhor do que a minha. Olha isso, olha só o grau do absurdo. E aí, o outro caso é a foto no Facebook. Rapaz foi postar a foto dele no Facebook, ele é lá de Central Carapina, porque gosta do primo dele, o primo dele está preso, mas não é porque o primo está preso que é bandido, que ele também é. E aí, acabaram, segundo a família, esse seria o motivo, matando por conta de uma postagem no Facebook. Eu já estou começando a repensar que o Facebook, a gente é muito legal, eu adoro, a gente aqui super comenta, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aí mesmo, com o que a gente vai expor da nossa vida, porque hoje, a primeira coisa que a pessoa faz, está começando a namorar, ou está querendo saber uma fofoca de alguém, entra lá no Facebook e fuça tudo que tem da vida da pessoa. A verdade é essa, a gente faz isso, não faz? Todo mundo faz. Dá aquela espiada básica para saber o que a pessoa está fazendo. E aí, não gostou, vai resolver aqui fora, fora no virtual, e faz o que faz. Pega uma arma, dá um tiro e mata. Vamos repensar isso, né, meninos? Olha, dois amigos estavam conversando numa pracinha de Vila Velha, quando foram abordados por três criminosos. Os bandidos queriam os celulares dos rapazes. Como um deles, desculpa, falou que não tinha o celular, ele acabou baleado. Roda. Os dois adolescentes estavam conversando nesta praça em Coqueral de Itaparica, Vila Velha, quando três rapazes passaram em um carro. O veículo parou um pouco à frente da praça e dois homens desceram. Os homens caminharam em direção aos adolescentes. Um deles estava armado e exigiu celulares dos menores. Um dos menores disse que estava sem o aparelho e acabou sendo baleado na perna. O outro foi agredido. Mesmo feridos, eles conseguiram pedir ajuda a uma viatura que passava pelo local. Pouco tempo depois, os militares conseguiram prender em flagrante Gabriel Fernandes Dias, de 21 anos, Alexandre Rodrigues Mota, de 19, e Rony Ferreira, de 20. O revólver usado por eles também foi apreendido. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Hoje em dia, você tem que andar até com o celular do bandido, aquele velhinho que tu não usa, os cinco reais pra pedra do crack pro cara que vai te abordar no sinal, tem que ser... Daqui a pouco é isso. Não, já tá nesse ponto, né? Tem, às vezes, alguém pega e fala, menina, mas ela não pode andar sem nada, não. Porque se você for assaltado, o povo te dá um tiro, porque no Rio era assim. Quer dizer, não tem nada, já era o terror. É uma abrigaiada do caramba. Quer dizer, aqui eu já tô vendo que o negócio você tá ficando nesse ponto. Você tá levando tiro porque você não tem celular pra dar pro bandido. É mole? Ontem, olha, aqui nós do Ronda mostramos pra vocês, com exclusividade, uma cena chocante. A de um pai que levou o filho morto dentro de um caixão pra porta de uma maternidade. Muita gente comentou na nossa fanpage, realmente chocou. Pois é, ele agora acusa a médica de errar no diagnóstico e causar a morte. A família pretende denunciar a profissional no Conselho Regional de Medicina. No leve. Uma lembrança impossível de esquecer. Vocês mataram, minha filha. Mota que ela tá viva nessa desgraça. Na maternidade de Carapina, familiares e amigos queriam explicações. Justiça. Nós queremos curtir. Vocês tiraram uma vida. Uma vida. Nós só queremos justiça. Tiraram uma vida. Hoje, tá esse bebê aqui, ó. A partir daqui dois meses, pode ser a minha netinha também, que Deus sabe pra mandar ao mundo. Aqui é o quarto de Max e Vilma. A pequena Daniela ficaria aqui com eles. O berço já estava montado, as roupinhas todas separadas. Tudo pronto à espera dela. Nas mãos de Max, o que deveria ser a certidão de nascimento é a de óbito. Ele tem certeza que a morte da filha na barriga da mãe foi negligência médica. Sofrendo demais. Viver as coisinhas da minha filha tudinha aqui. Que ela tá no meu berço aqui, no berço dela aqui, ó. E eu já tô dentro do caixão, debaixo da terra. Por causa de um erro médico. Complicado demais, né. Minha esposa ainda internada no hospital. Vilma estava grávida de pouco mais de oito meses. O problema começou na sexta-feira santa, quando ela foi levada com fortes dores para a maternidade de Carapina na Serra. Por duas vezes, a médica de plantão teria medicado e liberado a mulher. No sábado, ela foi submetida a um parto de emergência na Promatre. O bebê estava morto na barriga da mãe. Max procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Amanhã, ele tem uma reunião com a direção da maternidade. Já procurei a justiça. Amanhã vou procurar mais um CRM para denunciar ela. Porque isso não é coisa que se faça com o filho dos outros, não. O que ela tá tratando é de gente. Nada de bicho, nem bicho se a gente faz isso. Eu já tô deslotado já. Não tô me alimentando direito, não consigo, não desce nada. É o dia todo pensando. Ou essa noite eu sonhei com o rosto da minha filha. A noite toda sonhando com a minha filha. Dentro do caixão, na hora de enterrar. Isso aí, Max, olha, vai firme, vai correr atrás dos direitos, porque a gente não pode deixar isso impune, não. Porque hoje aconteceu com essa família, já aconteceu com tantas outras que nós mostramos aqui e não vai parar de acontecer. Mas enquanto a gente tiver aqui, olha, consciência, ele tá só correndo atrás de explicações que ele quer saber. Então, olha só, tem que apurar. O hospital já vai marcar uma reunião, já marcou uma reunião. Isso vai ser conversado. E a gente agora vai aguardar. Agora, o que não pode fazer é também a gente ficar de mãos atadas. Temos que apurar sim. Isso deveria ser informação repassada a qualquer paciente. E é direito de pai dele, que tá ali com trauma, não vai mais ver o rosto. Sonhou com a filha dele, vai todo dia ver o quartinho, as roupinhas, vai guardar. Enfim, é uma coisa que mexe com o nosso emocional. Ele tá no direito dele de pai e tá certo. Porque a gente sabe que o nosso SUS aí não tá pra lá essas coisas, não. A gente tá ficando na mão mesmo. Enfim, vamos aguardar essa reunião, a apuração toda, pra dizer pra vocês o que que deu o caso. Olha, um pintor de 52 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Ele tava de bicicleta e acabou, gente, sendo arrastado por quase 20 metros. Uma testemunha contou que o pintor, ele tava completamente bêbado. Vamos ver. O pintor de 52 anos, identificado como Antônio Sampaio, morreu na hora. Segundo a perícia, ele foi arremessado por 18 metros. As marcas da frenagem ficaram no asfalto. A bicicleta em que a vítima estava foi parar debaixo do carro e ficou toda retorcida. O acidente foi na rodovia Darly Santos, na entrada do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Segundo testemunhas, a vítima estava na companhia de um amigo, que o ajudou a atravessar parte da rodovia. Ao tentar atravessar a outra pista, o pintor acabou sendo atingido em cheio pelo veículo. O amigo do pintor deixou o local do acidente e não foi identificado. O filho da vítima ficou chocado ao ver o pai morto. Bastante abalado, não quis gravar entrevista. No carro estava apenas um homem, que não se feriu e também não quis comentar o assunto. Este pintor automotivo de 44 anos afirma que viu de perto o atropelamento e diz que o ciclista estava bêbado. Consegui ver só eles atravessando a pista, atravessando a faixa e localizado, todos os dois. O morto não foi ocupado, ele entrou na frente. Estava localizado, o cara está sabendo o que está fazendo. Nem perto estava aguentando. No local onde o acidente aconteceu, estão sendo realizadas obras de construção de um viaduto, que servirá de ligação entre a rodovia Darly Santos e o corredor Leste-Oeste, entre Vila Velha e Cariacica. Quem mora na região afirma que o trecho é perigoso. O sinal de trânsito fica constantemente apagado. E a sinalização não é suficiente. Está todo mundo inseguro, né? Onde está seguro que não. Tem iluminação, não tem nada? Aí é um conjunto de fatores que a gente vê, né? É bebida, é pouca iluminação, provavelmente assim numa velocidade em que você não tem aquele reflexo para poder parar a tempo. Aí junta tudo. Está tudo errado. Tem que começar desde o básico ali, a via mesmo, na pista, no entorno, melhorar as condições, sinalização, para poder dar mais segurança para quem está dirigindo. Desde o motorista também, para ter cautela e conseguir ver, e ao pedestre também, que faz parte do trânsito, que estava embriagado e acabou atravessando. Quer dizer, sua bicicleta também tem que tomar cuidado. Não dá para você não ver quem está passando. É uma série de fatores que a gente precisa ter cuidado. Gente, olha, imagina agora você ter um filho, querer criar com todo amor e no poder. Querer acompanhar o crescimento dele, ensinar uma simples brincadeira, jogar bola, cantar uma música, mostrar o paizão ou a mãe que você gostaria de ser. Hoje você vai conhecer a história do Elson, o pai, gente, que não sabe onde está o próprio filho, porque a ex-mulher sumiu com um garoto de três anos. O fim do casamento e uma angústia que se arrasta pela nossa justiça lenta. Esse pai sofre. E veja só a primeira parte de duas reportagens que a gente vai mostrar sobre esse assunto. Vamos ver. Sorrisos de saudade. Recordações de um tempo em que esse pai podia brincar com o filho. Falei que ela podia levar tudo que ela quisesse. Eu falei, se você quiser limpar a casa, você pode tirar tudo. Eu falei, só deixava o menino para mim. Eu nunca fui apegado a bens materiais. E sim a meu filho. Porque bens materiais eu posso ter de novo. Eu trabalho, conquisto. Agora o meu filho, eu só tenho esse, é o único. E quero conviver com ele. Você comprou tudo para ele aqui. A roupa é novinha, gente. Não etiqueta ainda, né, Elson? Comprei tudo. Não conseguiu nem dar de presente para ele. Tudo novinho. Tudo dele. Guardou as coisinhas dele aqui, ó. Olha só, gente, a gavetinha dele. Uma especial com as roupinhas dele. Você que dobrou? Eu que dobro. Eu que dobrava, eu que lavava. Eu que levava ele para a creche, levava, trazia, entendeu, todos os dias. Tudo com carinho. Essa bola aí. Dele também. Gostava muito de brincar, né? Gosta muito do futebol, graças a Deus. Queria levar ele para o lado do esporte, né? Não deixar aí o menino com muitas drogas. Então, eu acho que o filho tem que conviver com o pai, porque o pai é o herói dele, entendeu? Ele se espelha em mim. O Elson não se conforma com a atitude da ex-mulher. Ela sumiu com o filho de três anos. Uma busca cada vez mais angustiante. São quatro meses sem notícias. E agora eu não sei nem como é que ele está. Eles tiraram o menino da minha mão, o menino foi gritando. Gritando. Se você for na rua de lá, de lá, você pergunta que o pessoal que estava lá vendo, o menino saiu gritando, sem ar. Tentou correr dela. Ela correu atrás, pegou meu filho, me levou para dentro do carro da polícia e o cara apontou a arma para mim e não deixou eu ir atrás dela para pegar meu filho. Agora, desde isso, desde então, já são quatro meses que você está sem ver seu filho, não tem um telefonema, não sabe o paradeiro da esposa, da ex-mulher, que no caso ela era de São Paulo e veio para o Espírito Santo. Vocês tiveram um relacionamento, acabou. Por que acabou? Não sei, não sei por que acabou. Ela disse que a vida dela não estava boa, eu aceito isso. Eu acho que quando a gente não quer mais conviver com a pessoa, não gosta, não tem que viver junto mesmo, não. Mas eu só pedi a ela, nós não estávamos dando mais certo, brigando muito. Como nós estávamos brigando muito, vamos nos separar, mas nos separar não é boa. Ela viveu a vida dela e me dá o direito de eu poder viver a minha. E para mim viver a minha, ela não me deu o meu direito de eu viver a minha ainda. Ela só vai me dar o direito de eu viver a minha vida quando ela me dá o direito de eu ver meu filho. E eu poder pegar meu filho, brincar com meu filho, conviver com ele. E antes disso, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo, eu não saio, eu não curto, eu não vou em roca, eu não vou em lugar nenhum. O pedreiro de 30 anos conta que foram sete de relacionamento. Hoje, briga na justiça, mas sem respostas. Se sente humilhado diante das ações, sem uma interferência do conselho tutelar. Eu vou lá, eles não me falam nada completo, quando vai ser uma audiência, certinho, não. Eu não sei, eles estão me mandando eu esperar. Mandaram eu esperar quatro meses, eu esperei. Agora eles estão me dizendo que eu tenho que esperar mais quatro meses. Aí eu vou esperar esses quatro meses, quem vai me garantir que eles não vão ter que falar para mim que eu vou ter que esperar mais quatro meses. Daqui a pouco está chegando, depois meu filho está adulto. Esse tempo para trás não volta. Não tem dinheiro que vai pagar. Não tem dinheiro que vai pagar o tempo que eu não viver com o meu filho. E a criança também está sofrendo. Agora, o que me chamou a atenção é que o Elson contou que a polícia militar veio até aqui, apontou a arma, levou a criança, mas não veio ninguém do conselho tutelar. E em momento algum ele foi chamado para ir numa audiência, nem para resolver pensão, nem para resolver a guarda da criança. Se pensar aí futuramente uma guarda compartilhada, em que o pai pudesse ter data e dias para ver o filho. Isso em momento algum aconteceu, você não sabe nem como. Não, não sei. Eu fui saber lá no fórum. Quando eu fui para o fórum lá, eu que tive que procurar para me saber como é que é onde estava meu filho. Porque o policial tomou e deu ela. Só deu e ela foi embora. E daí para lá, nunca mais. Não deixou falar mais com meu filho. No esporte, o Elson ganha forças para seguir adiante. Próximo às fotos do menino, estão os troféus do pai, que é jogador de futebol. Mas outra paixão é a capoeira. Mestre zumbi, assim conhecido, encanta as crianças do bairro com a arte do gingado. Mistura de luta, dança, acrobacias. Mestre zumbi, pai o Elson e uma homenagem especial para o filho que ele tanto ama. E faz um desabafo emocionado de um pai que só quer ser pai de verdade. Criar o próprio filho com o amor que está sendo aprisionado. Para mim, igual eu falei, eu não estou pedindo nada demais, gente. Não estou pedindo a juíza nada demais. Eu só quero estar com o meu filho. Eu não sou um doido, eu não sou psicopata. Eu quero o meu filho, entendeu? Perto de mim, eu quero conviver com ele. Não quero ficar longe. Muitos pais estão abandonando o seu filho, não estão querendo pagar uma pensão. Estão ficando longe do seu filho. E eu não, estou querendo ver o meu filho. E eu acho que eu já fiquei muito tempo sem ver o meu filho. Quatro meses. Ninguém tem que esperar quatro meses para ficar longe do próprio filho. E é o que está acontecendo comigo aí. Isso para mim é uma injustiça. Dói, né? Dói, né? Nossa senhora, muito, muito. É ruim. É ruim. Hoje eu chego até cheio d'água de tanto falar do meu filho, entendeu? Porque em todo intuito, eu nunca fiquei um dia sem brincar com o meu filho e sem dar importância a ele. E amanhã você vai ver que o mesmo acontece com esta mãe. O drama da jovem Ana Carolina, que não vê a filha há dois meses. O ex não aceita o fim do relacionamento e por isso pegou a menina de quatro anos. Pois é, gente. Olha, são duas situações. Vocês vão ver amanhã o caso, né? A Ana Carolina. Mas vamos nos atingir ao Elson, gente. Eu tive, conversei com ele horas, né? A gente fez uma reportagem, né? Que vocês estão vendo, né? Editada. Mas o que ele conversou comigo, assim, a cabeça que ele tem de pai. É muito bacana, assim, para a gente que está de fora, né? De ouvir o pai falar assim, Débora, eu queria pelo menos ouvir a voz do meu filho no telefone. Nem nisso eu tenho o direito de falar, filho, papai está aqui, vamos jogar bola. Ele guardou a bola que ele queria dar para o filho de presente. O menino, que garoto que não gosta de jogar bola? Sabe, as roupinhas todas novas dentro do armário. E ele falou, vai vir o aniversário do filho dele, ele vai comprar o presente e ele vai guardar para entregar pessoalmente. Agora, difícil é saber aonde está essa mãe, a ex-mulher dele. Eu acho que por tudo que eles viveram, acho que casamentos acabam, brigas acontecem. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que você não ama mais. Mas a partir do momento em que você tem um filho, o filho é um elo. Ele sempre vai existir. Não tem como você ignorar aquela pessoa da tua existência se vocês criaram um elo em comum, que é uma criança e que não tem nada a ver com a briga dos pais. Ela tem que ter o amor dos dois lados, independente deles morarem juntos. Então, o que seria melhor? O diálogo é trabalhar mesmo uma guarda compartilhada, mesmo que isso não levasse a um caso de juiz. Porque quando chega na justiça, demora, mas uma hora vai acertar. São quatro meses de angústia, daqui a pouco ele está com medo de mais quatro meses. É um processo demorado, sim. Agora, uma mãe não pode impedir um pai de ver o filho. Em hipótese alguma, não impedir. A não ser que tivesse uma liminar, uma coisa muito grave. O que esse pai, a gente conversa assim, não demonstrou. Sabe, mestre de capoeira gosta de... Você viu que as crianças da rua estavam sorrindo? E eu conversei com essas crianças também. Elas adoram, elas ficavam encantadas. Ficam, aliás, encantadas em ver o Elson gingando capoeira no meio da rua. Ele é bem querido, passou um pessoal lá da limpeza pública da serra. Ele falou com todo mundo. Quer dizer, um cara querido, queria ter o filho dele, não tem. É muito triste. E eu garanto que vocês aí de casa têm outras histórias. Escrevam pra gente, mande aí. Vão pro Facebook, aproveitar que tem comentários. A Leila Teixeira Mariano disse que sabe bem a dor desse pai e dessa mãe, que perderam seu bebê. Isso em relação a outra matéria. E pede que Deus os conforte e que essa médica pague caro pelo que fez. Em relação ao pai que levou o caixão lá na maternidade. A Fabrícia Gabriela Andrade. Muito triste a história da morte desse bebê. Quando o pai falou o nome da médica, lembrei que foi a mesma que quase matou meu filho na barriga também. Nossa, gente. Deu mais 15 dias pra nascer. O bebê já tinha inchado e com o cordão umbilical quase enrolado no pescoço. Essa médica tem que pagar por isso. Gente, olha que horror. Edma Ferreira passou. Eliana Vieira Alcântara. Olá, Débora. Boa tarde. Nossa, é muito triste ver uma criança de 10 anos que poderia estar na escola. Mas não. Tá roubando. E pior, nas mãos de aliciadores que pagam essas crianças e usam como quer. Pais, tomem conta de seus filhos. Paula Martins. Boa tarde, Débora. Linda como sempre, luxo. Obrigada. Gente, a região de Serra Sede, em especial Vista da Serra, tá muito violenta. Outro dia espancaram aquele rapaz que tinha deficiência mental. Agora esse caso da bicicleta. Já é hora de intervenção do Estado presente nessa região. Um beijo pra todos. Curtiu o comentário da Paula. Continuem comentando sobre essas outras reportagens, sugestões que vocês queiram dar, denúncias. Isso é bacana a gente mostrar aqui. Galera, vamos viajar com amigos. Ó, Tony não gosta de viajar, né? Viajar é tudo de bom. Mas vê se você toparia uma viagem dessa. Ir com outros três amigos pro Uruguai. E sabe como? De Calembeque. Pois é, gente. Quatro capixabas toparam essa viagem. Vamos ver. Raíssa. Já são 85 anos de existência. E ele ainda esbanja beleza. O Calembeque, do ano de 1929, será o ator principal em uma super aventura. Quatro amigos decidiram fazer uma viagem que tem como ponto de partida a Ponta da Fruta, em Vila Velha. O destino será a Punta do Leste, no Uruguai. A expedição, denominada Ponta a Punta, tem data para acontecer, dia 1º de outubro. A ideia partiu do empresário Rodrigo Coelho, que viu na internet uma viagem bem parecida. Três amigos, também em um Ford 1929, foram de Santa Catarina a Detroit, nos Estados Unidos. Foi nesse momento que a gente estava num encontro de carros antigos, ok? E pegamos, animamos de pegar e fazer essa viagem. O dono do Calembeque, o também empresário Wallace, se topou na hora. Com certeza. O que valeu é isso aí mesmo, a intenção, a aventura e o apoio de todos, né? Renan nem pensou duas vezes. Ao receber uma mensagem no celular sobre a viagem, já começou a planejar. Aceitei na hora e já queria saber qual era a data que a gente estava partindo, é mês que vem, é semana que vem. O quarto integrante da aventura é o Alexander, que quase comprou briga em casa por causa da viagem. Porque no dia que me chamaram, eu simplesmente virei para ela e falei assim, mandei o WhatsApp, estava falando, não, estou indo para o Uruguai com os meninos. Ela, hã? Eu falei, estou indo. Aí depois expliquei, não, a viagem cultural, fazer uma aventura. Quando eu contei para minha mãe que eu achava que ia ser o problema, ela falou, se você não quiser ir, eu vou no seu lugar. Daqui a Punta do Leste são 3.090 quilômetros e até que a data da viagem não chega. Os amigos estão aproveitando para amaciar o carro. E eu vou fazer o seguinte, vou passear um pouquinho com eles para sentirem que seja um pouquinho. A sensação que eles vão sentir durante 30 dias, que é o tempo que deve durar essa viagem. E olha, a sensação é tão boa que até me deu vontade de viajar também, hein? E para a diversão ficar completa, cada um dos viajantes tem uma missão. O Alassi é o motorista, Renan é o copiloto. O trânsito de hoje em dia é muito diferente da década de 20, né? Então é muita cautela, persistência, trabalho em equipe para que a gente consiga chegar com sucesso e atinja o nosso objetivo. Está verificando com a tecnologia que temos hoje as estradas, né? Saber como está o trânsito, como são as condições das estradas, do tempo no local, se tem muita chuva, se existe algum risco de tempestade, ou se choveu, se vamos ter deslizamento, se vamos ter algum tipo de barreiras, manifestações. E atrás, no apoio, Rodrigo e Alexander. Aqui, os dois aqui, já está todo num planejamento, que são o alinhamento do carro, porque em questão de peso, isso influencia na viagem, né? A gente tem que estar de olho no carreta que vem, com o trânsito como é que está, e aquelas estão todas. A parte de trás são os olhos do Alassi que ele não está enxergando. A viagem já está toda planejada, agora é só esperar outubro chegar para o Calhambéque cair na estrada. Até lá, ansiedade entre os amigos não vai faltar. Olha, eu estou olhando aqui, reparando o baú que está atrás do Calhambéque. Ainda bem que são quatro homens, porque homem é mais objetivo, não leva muita coisa, porque não tem bagageiro. Você imagina se eu fosse para o Uruguai de Calhambéque, só aquele negócio ali ia ser minha mala, porque eu sou exagerada. Do resto, eu acho que vai fazer uma fita, a galera vai tirar uma foto, Raíssa já curtiu andar de Calhambéque, né? Gostei, apertadinho ali, mas simpático. Os amigos animados gostei, contagiaram, contagiaram. Boa viagem para vocês, meninos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, uma imagem que vem lá do noroeste do estado. Um pequeno tornado, gente, que chamou a atenção dos moradores de Colatina. Já no sul, a ousadia dos bandidos, eles renderam vigia de uma rodoviária e arrombaram um cofre. Até já. Voltamos com Ronda e você vai ver agora um vídeo do que mais parece ser um pequeno tornado e que tem chamado a atenção, gente, nas redes sociais. Vejam só as imagens, realmente impressionam. Presta atenção no detalhe. Esse fenômeno foi registrado por um morador de Colatina, no bairro Santa Helena. Foi na última sexta-feira. Uma espécie de mini tornado aí, que apareceu no alto de um morro, perto da BR-269. O dia estava claro, com muitas nuvens. Dá para ver, olha só, não estava nem com aquela cara de chuva, assim, apesar de que tem uma nuvem meio acinzentada aqui. E o tornado é uma coluna de ar, com uma velocidade vila lenta. Mas não houve registro, claro aí, nesse caso, de destruição, nem de feridos. Mais que elas impressionam essas imagens aí, ó. Essa imagem, no caso. Está vendo o cara? Está até na barraquinha aqui. E achou estranho. Eu também filmaria. Aliás, não chegou nem a encostar na nuvem. Às vezes, aquele fenômeno de baixo para cima, que dizem que levanta aquela poeira, num lugar muito seco, como na região centro-oeste, às vezes, isso acontece. Eu não entendo muito, não. Terei que perguntar para um especialista. Mas a gente já acostumou ver a reportagem. Até porque a gente sabe que no Brasil não acontece muito tornado, não, né? É raríssimo ter imagem como essa. Olha, a seguir, a gente vai para um outro intervalo rapidão. Bandidos arrombam o cofre de uma empresa de ônibus no sul do estado. O vigílio foi rendido e amarrado. E os detalhes, daqui a pouquinho, hein? Tá bom. Voltamos, galera. Olha só, bandidos assaltam rodoviária e fazem vigia refém. Os criminosos arrombaram o cofre de uma empresa de ônibus, fugiram levando documentos, dinheiro. E o vigia foi amarrado na hora. O assalto aconteceu durante a madrugada. Os bandidos usaram maçarico para arrombar o cofre. E essa ação toda dos criminosos durou quase duas horas demorado. Os bandidos conseguiram fugir. O assalto foi na rodoviária de Piúma, no sul do estado. Imagina só, hein? Vamos saber, galera. Vamos para o Facebook aqui? Toca para o Face, que eu gosto dessa parte, adoro. Aline Soares. Poxa vida, que tristeza esse pai, ele deve estar passando. Enquanto muitos abandonam e maltratam os filhos, a justiça não faz nada para ajudar um pai que está querendo dar amor, carinho e atenção. Que país é esse? É o Brasil, né? Abraço, Débora, abraço também, Aline. Carlos Alberto, Débora, existe ex-esposa e ex-marido, mas jamais existirão ex-filhos. Realmente, Carlos, super concordo aí. Cristiano Pandini, enquanto alguns pais correm da responsabilidade de filhos, esse pai é um exemplo. Corre atrás querendo o amor do filho. Hashtag exemplo pai aí, exemplo de pai, gostei. Mônica Gonçalves Oliveira. Boa tarde, Débora. Manda um beijo para mim, para minha filha Sofia. Beijão então, Sofia, linda, fofa. Mônica também, beijo para vocês. Tainara Stifler. Débora, olá, Débora. Com tantas coisas tristes acontecendo, pelo menos alguma coisa boa aconteceu. Manda um beijão para minha avó Neus e para o meu avô Ananias, que saiu do hospital ontem, depois de 20 dias internado. Vó, parabéns, você é uma guerreira. Beijos, te amo. Pô, seu Ananias, gostei, hein? Está se recuperando em casa. Força na peruca aí para ficar bem, hein? Tem mais aí? Vamos lá ir rodando a Natália Pereira com foto também. Boa tarde, Débora. Um beijo para mim, para minha mãe e minha irmã. Olha ela aí, Natália. Oh, bonitinha, irmãzinha. Fofa, beijo para você também, gracinha. Acabou o nosso tempo? Espera aí, deixa eu mandar uns alôs aqui rapidão. Tem a Lúcivalda Zanol, o filho Vitor, o marido Paulo, de Nova Venécia. Beijo para vocês, obrigada, galera de Nova Venécia. Poliana e Jefinho, lá de Pau, Vila Velha, que encontrei ontem, a gente tirou foto na rua. Gente casal, gente fina aí. E também a Gabriela, de São Pedro 1. A filha, Maria Fernanda, de 6 aninhos. A sobrinha, Milena, de 7 anos. A prima, Maria e a irmã, Gisele. Galera toda que encontrei no supermercado. Tiramos fotos também, mandei um beijo agora para a família toda. Muito obrigada por hoje, a gente volta amanhã. Fique agora com ponto cult, hein? Ótima tarde, galera. Fique agora com ponto cult, hein?